Escuta aí, escuta aí Forte abraço de imediato Esse é o DJ Talibã Sério, muda, tira a dente, tá bom? Essa pele é lenta, tira a dente Vai se passando mais uma semana Deixa o sabadão ardente Salseiro na vizinhança Me diz como vou perder Doze docinga que tal de casa E eu vou comer Doze docinga que tal de casa Então выбira De prata nelo dente Penta na macora, pireia assim De prata nelo dente Penta na macora, pireia assim Vai, tem tido o volume Da cromada Salveiro na vizinhança, me diz como vou perder Forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã, 01 da Tiradentes, tá bom? Forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã, 01 da Tiradentes, tá bom?